Música 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 Estão te puxando? Puxaram agora, para dentro da prisão Corre viado, corre! Não, não fala isso não Corre! Música Ué, ai to falando mano Morro do nada Música Ah, beleza E a telelocal Música 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 Pá Música Pegaram você ou sou eu? Mano, pegaram não. Tô aqui. Tá deixando os caras chegarem em nós, véi. Pede que mais. Veste bala nesses caras aí, tio. Chegou três caras com choque num carro. Você entendeu a estratégia? Os caras batem em nós. E aí três caras de taser, se nós derrubar um... Tem que dar o jeito de se livrar do taser. Aí, agora nós dois tem o bagulho. Tá maluco? Dá pra fazer. Dá, e você sai dentro dele. Tá aqui atrás. Salto alto ainda. Onde é o negocinho? Cracker. Não! Não! Pum! Mula. Fixar, 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 fixar. Tá atrás de nós. Tão atirando com arma de verdade. Tão atirando com arma de verdade. Parada de brincar, gente. Parada de brincar, gente. Aqui tá nesse também, Magic Mike? Pera, gente. Não tem poder, não, gente. Não tem poder, não. Ih, meu carro parou de andar. Ih, eu tô desligando. Ei! Otário! Arruma, arruma, arruma. Tão atirando a gasolina do meu carro. Isso não vale. Arruma, arruma, arruma. Ih, comeu o pinheiro ali. Comeu o calçado. Comeu o calçado. Vai, Magic Mike! Tão desligando o meu carro, mano. Tem algum God desligando o meu carro, velho. É esse aqui, esse aqui, esse aqui. É esse aqui. É esse aqui, esse aqui. Pum! Caralho! Ué, tem algum God desligando o meu carro, mano. Na fuga. Tá maluco? Peguei o de preto, ele ficou na minha mão. E aí? Foi... Fala, velho. Foi desgraçado. Tem algum God desligando o meu carro, velho. Durante a fuga, mano. Eu me persegui também, velho. Isso é a velha, Magic Mike. Como é que eu solto agora, que eu sou o Magic Meia? Como é que eu solto a algema? É... Algema no console. Tá. Tchau. Tchau, velho. Você quer ajuda? Quero. Mais uma localização, hein? Tchau. Tchau. Magic Mike? Alô? Magic Mike, tão me teletransportando. Sabe, meu irmão, a suporte. Tem como falsificar? Tão te puxando? Puxaram agora, pra dentro da prisão. Você tá na prisão, mano? E agora? Como é que o celular tá funcionando aí? Vem, vem aqui na cadeia, vem aqui na cadeia. Tô indo, tô indo, tô indo. Manda a localização. Tô vendo a cadeia. Vem na cadeia aqui na DP. Na polícia? Na cadeia ou na DP? Na DP, irmão. Tomei os demais aqui. Tô indo. Que lugar é a DP? No fundo? No fundo. Vem, vem, no fundo. Tem muitas pessoas? Me dava, me dava. Não, vem, vem, só vem. Me fala o perímetro. O que que tá acontecendo? Tô chegando. Tem dois policiais, uma raposinha aqui. Tô chegando. Cadê tu, mano? Não tô te ouvindo de novo. Cadê tu? Já dei a volta no quarteirão, não te achei, mano. Cê tá nem onde? Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá mudo. Beleza. Não teve uma hora, raposa, que eu segurei os dois. Eu vi. Você segurou os três, na hora. Mudinho, mudinho. Ô, mudinho. Mudinho. Cadê o mudinho, mano? Tô aqui. Meu Deus. Ó, tem um preso. Ih, sai. Tá aqui, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Quê? Nem, não, não, não. Você não fez isso, mano. Você não fez isso, mano. Você não fez isso, velho. É, pode passar a grana, não, vai. Quem que é o velho aqui? Eu estou indo embora já, meu filho. Eu estou acendendo. Eu estou fazendo aqui. Ali tem as barras, meu Deus. Eu estou assumindo. Meu Deus. Caralho. É isso da minha. Caralho. Menino. Não era pra ter feito isso. Não faz isso, velho. Não tem. Empurre da DB aí, empurre da DB. Aí, a pessoa assim, me enxergou. Falou que eu... Calma aí, calma aí. Mano, isso é não problema. Não tem problema. Não tem problema, né, velho. Pra ele... Pô, que puta. Agora me levanta aí, 36 e... Tá maluco, não deve ficar assim, não. Boa, boa. Boa, boa. Tá enxergou pra ainda? Boa, médico. Corre, viado. Corre. Não, não fala isso, não. Corre, viado. Caralho. Então, raposa, deixa eu te falar na fita. A filha do cachorrão tava perseguindo nós. Ela ficava desligando o carro na fuga, velho. É, e fodeu? Você olhou se a gasolina tava sumindo? Não, não olhei. O carro simplesmente parava de funcionar do nada. Mesmo dando fixar, ele continuava parando. Aquele carro é uma merda. Não é o carro, velho. Quer pegar o blindagem? Vai mais, deixa eu guardar fome. Aquele carro, ele não é rápido. Mas ele é muito bom. Eu entro nas fuga fazendo drift, mano. Os caras não pegam, tá ligado? É que aquele meu ali já deve ter sido até apreendido. Vou passar ali atrás da delegacia pra ver se tá lá o corpo dele. Mano, tô pensando na loucura aqui. Acho que a gente pode pegar o militantinho. Eu ia falar de nós pegar o carro rampa. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Será que dá B.O.? Pede que mais? Cabe dois aí? Cabe. Cabe, vem. Tu vai ter que ficar dando fixar toda hora, que esse carro quebra à toa. Já levanta esse carro azul aí. O carro azul na esquerda aí. Ah, mas esse é eu de quem? Vai! Cara, é de quem? É da polícia, da FI. Magic Mark! Magic Mark! Tá fixar, cara. Esse carro quebra à toa. Quer que eu pilote? Não, sou piloto. Malandro, malandro. O cara é malandro. Mas tem que tá de frente, senão azeda, mano. Senão azeda, mas tem uma volta pro quarteirão, sei lá. Senão azeda, mas tem uma coisa que eu voltava ali de pau. Treinamento Magic Mark da polícia! Vê! Ai, puta merda! Conceitado! Eu tô conceitando, Manu. Foi. Solta o meu vermelho. Santa merda! Opa! Opa, um foi, 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 que graça! Se reide, vai, bora. Ué? Aí, tô falando, mano. Morro do nada. Vai, gente, vai, que vai! Ah, beleza! Que mais engraçado! Vai, esse! Você atendendo o carro! Volta lá, quero pegar meu carro. Cadê ele? Cadê seu carro? Tá lá, tá lá. Volta lá, que se alguém pegar, vai dar ruim. Passa por cima, passa por cima. Aí, já sumiu o carro, já. Tá voando no meu carro. Não lembro o nome, não lembro o nome do carro. Acho que não é esse! Acho que não era aquele, não, hein! É Ruider 4, eu acho, que me falaram aqui. Ah, Duny 2, Duny 2. É o Rampa, Duny 4. Duny 4. Isso é legal também, hein? O rato foi pego? Foi, de novo. Ah, mula. Onde que ele tá? Ah, tá sendo levado pro DP, eu acho. Cadê tu? Foda-se. Estão subindo atrás de mim. Estacionamento vermelho, tá vendo? Estão subindo atrás de mim. Já é. Magic Mike! Foda-se de mão! Não vieram. Vamos? Não vieram? Vambora, Magic Mike. Ninguém vai pegar a gente. Tá mais difícil agora. Tem que ficar dando fixar. Magic Mike, o negócio é sumonar um carro e entrar nele e bluff. Tem que deixar no gatilho aqui, então. Fica assim. Tem que deixar um carro no gatilho. Subiu! Ah, ele caiu de novo. Tá sem sítio, né? Você me esqueceu aqui, poxa. Cadê você? Aqui no ponto de ônibus. No mesmo lugar. No mesmo bate-se, não. Que ponto de ônibus? Aqui na parte que você me deixou. Você caiu do carro, né? Você tá sem sítio de segurança, né, Magic Mike? Bota o sítio. Vocês ainda tão valendo 100 mil ou já acabou? Sim. Está, mas valendo 100 mil. Porra, não. Como assim, velho? Vambora. Magic Mike. Meu amigo. Olha onde a Ferrari foi parar. Isso foi do frente, velho. Se viu isso. Eu não vi, cadê? A Ferrari caiu em cima do prédio, velho. Mano, você voou muito alto, velho. Mano, eu voei pra caralho. Você voou em cima do prédio. Você não tem noção do quanto eu vurei, cara. Prédio que vai! Arruma, 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 arruma. Cadê? Caiu em cima do prédio. Olha lá. Cadê onde? Atrás. Os caras caem em cima. Os caras caem em cima. Do prédio com a Lamborghini, aqui, ó. Peraí que eu vou ajudar. Pronto. Boa que vai chover de carro na mecânica, né? É. Tom, Aninho vai ficar rico. É, Gio Gio Tadinho. Que tiro foi, é? Que tiro foi. Avia tudo. Meu Deus. Eu dei um tempo. Magic Mike. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Deu. Rampo a ele. Ó, Tô Ciclo. Meu Deus. Meu Deus. Corre! Corre, piranha! Estamos salvando você. Deus te abençoe. Olha a viatura. Falou. Com vontade de ir pra cima de um prédio, tem condições? Tem Tomar um ar Nossa, mas que belas bolas, mano Obrigado, mano Essa bola realmente ali, ó Mas não fala o negócio Não adianta você só depilar o pênis Olha quem que vai pro céu Olha pra trás Olha pra trás Meu Deus, é uma brulhante, irmão Nossa, mas que belo das bolas Deixa eu desvirar a ambulância Mas é amigo, né? Ambulância não dá, não É a polícia que tá perseguindo nós Por que vocês estão sendo perseguidos? Porque quem captura nós ganha 100 mil Poderia ganhar 100 mil, então? E nós somos Magic Mike Por que que é Magic Mike? A elite da polícia Só que a polícia tá contra nós Então o inimigo agora é outro Por que que a polícia tá contra vocês Se vocês são os Magic Mike? Porque nós tava ajudando a polícia E a polícia falou do conteúdo Sou o Magic Mike Por que você não viveu em Magic Mike? Tô carregando o cachorro em cima do capô Magic Mike, eu tenho uma notícia pro senhor Qual? Eu só tenho 500 segundos de vida Não sei porquê Você precisa ir para o hospital Nossa cabeça vai descer, meu dó Senão ainda pode falhar Ô Magic Mike, se você vai me colocar lá Eu não vou conseguir entrar Porque eu tô com 400 segundos de vida aqui Fica que tá na cu Bora, bora, bora Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa por mim Calma aqui, aqui não vai Ai, que delícia Doutor, emergência Emergência, doutora Doutora, emergência, doutora Doutora, emergência Meu Deus Meu Deus Ele pulou ali, mas tomou essa loucara aqui, velho Quando você sair, faz falta eza? Pule, 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 pule Bu Pule, 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 pule 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 Quem incomoda? Fala, Magic Mike Cadê você, Magic Mike? Checklist Segura, vai, vai Deixa ele de frente, deixa ele de frente. Tá no checklist? Sim. Tô indo aí. Tô sendo persegando. Que malona, é longe que tu vai tomar banho, velho. Raposa tá mandando localização pras polícia, velho. Olha que desgraçada. Pede que mate, estou com aquele problema. Estou agarrado com alguém. O quê? Estou agarrado com alguém. O que você vai pensar? Tá transando, né, mano? E aí, doguinha? Você ouviu a conversa? Ixi, machucou? Vocês não quiseram se entregar? O quê? Eu podia ter ajudado. Tá vendo? Não aponta isso pra mim. Não aponta isso pra mim. A minha é mais forte. O outro me liga e fala. Aconteceu uma coisa aqui. Eu falei o quê? Ele falou, estou com aquele problema. Estou agarrado com alguém. Falei, beleza. Beijo na boca. Tô aqui sozinho nesse carro. Vem com nós aí, mano. De repente, nós dá uma... Ô, carinha de cachorro aí. Tamo junto. Se meu pai vê, ele me mata. Eu falei que eu ia buscar a minha grana. Eu vou te falar. Sua carinha tá meio cansada, mas o pescoço pra baixo tá show, hein? Raposinha, se engracei com uma cachorrinha aqui, hein? Sem graça. Cuidado que o gato tem medo de cachorro. Cuidado que o gato tem medo de cachorro. Cuidado que o gato tem medo de cachorro. Meu pai vai me explodir a gente. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Tô chegando, mas tem polícia atrás de mim. Você prepara pra jogar os cadernos de cima. Quando você chegar, eu estou com o Fireworks. Tô subindo. É atrás de mim, coladinho. Opa, outfitzinho, outfitzinho. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. É seu, Doro, é seu, Doro, é seu, Doro. Vai, Doro, vai, Doro. Perda, 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 perda. Boa! É, peguei! Não, não, não. Ele fugiu? Não, não, não. Ele tá na minha mão. Ele tá na minha mão. Ele tá na mão. Relaxe, relaxe. Cara aí, pô. Por que eu quero correr? Eu quero meus 50k! Calma, calma. Desiste, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Não me solta, não, não me solta, não. Deixem o Mike. Ai, vende aqui, eu tô aqui zoando. Solta eu, solta eu, solta eu, solta eu. Que loucura... Que loucura, tio. Fala comigo, Magic Mike. Magic Mike. Acordamento vermelho, vem! Não dá, tem 38 viaturas aí embaixo, me pegaram. Consegui fugir. Pula por cima do prédio, pela rampa Que eu tô aqui embaixo te esperando Sou eu, Magic Mike Cuidado Eu tô gemado Peraí que eu tô gemado Eu não posso descer do carro, Magic Mike Se eu descer do carro Eu sou o talento descroportado A gente tem que dar um jeito de coisar isso daí Deixa eu ver se eu consigo te pegar Será que foi? Acho que foi, Magic Mike, solta Magic Mike, atira nela, atira nela Choque nela, Magic Mike Peguei, ai Pegou, pegou, pegou Pegou, Magic Mike Amei, né, depois daquele choque que eu dei Ai, ai Estou preso Estou preso, mas até quero ficar aqui Dá uma fungada no meu congote de novo aqui, sua linda Olá, em casa Ué, mas peraí, o que que tá acontecendo, mano? Cada vez que os caras estão pegando nós Estão dando dinheiro pra eles, é isso? Vamos começar um outro lado Ai, não sabia que tava assim Pois é, dá trabalho, pelo amor de Deus Tá falhando a prefeitura Não, mas eu tô... Toma, Magic velha Vem essa velha desgraçada Faz as estratégias diferentes Fica escondido Ai, eu consigo te pegar Mas não dá, essa mula aí, ó Ela fica fazendo merda É só te agarrar de novo, sai aquela parada Magic Mike, cada vez que os caras pegam nós Eles ganham dinheiro, mano Vai ter que ficar junto Magic Mike Sobe aqui, Magic Mike Eu preciso de um atirador, Magic Mike É, o atirador, chega Cracker Não faz isso, não faz isso Não faz isso Bum! Bora! Meu Deus Ai! Magic Mike, tem uma polícia atrás de nós Não tô vendo se atirar, Magic Mike Arruma o carro, Magic Mike Por gentileza Essa é meio, né? Trabuqueira Essa é da boa Essa é forte pra caralho Tá de cima Ah! Porra, foi essa? Arruma! Olha o outro Magic Beetle Isso é um canhão, velho É um canhão Ei! Olha lá a viatura Tá vindo atrás, Magic Mike Opa Arruma! Arruma! Tá dormindo, Magic Mike! Tá batirando, Magic Mike Arruma! É muito mula Tirei um, tirei um, tirei um Tirei um, tirei um Ah, mas não dá É muito mula, velho Você não sabe dirigir Você não sabe dirigir Pegado mais doido Você tem que ficar arrumando o carro Seu doente Mas o carro tá dirigindo Você precisa arrumar o carro, velho Bota até 10 agora Não valeu não, hein? Você não arrumou o carro Não vai morrer Você tem que arrumar o carro o tempo todo Sua antes Mas aí não tem Ninguém pega nós Pior que pega Aquilo é lento pra caramba Mas é imortal, né, mano? Igual a música do Sandy Júnior Olha o motoqueiro atrás de nós Por que ele não tá vivo ainda? Ah, pra não deixar ele vivo, né? Também, né? Pra derrubar É pra derrubar Fala na cara dele Atire e arruma o carro, Magic Mike Você é um atirador Esse é o carro a viatura oficial do Magic Mike Não é uma rápida, mas é menor Ó Salve Arruma! Meu Deus! Vai, vai! Foi rápido demais esse cara, ué! Vai, 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 vai! Atira neles e arruma o carro! Aí, furou o pneu, arruma! Vai, vai, vai! Dá fuga, dá fuga! Tomou um tiro e já arruma! Agora pra matar Tocou onde? Magic Mike! Magic Mike! Apera disfarçada, Magic Mike! Vai no disfarçamento! Ixi, zedou Fazendo Apera disfarçada Arruma! Ih, crachou Ah, mano! Virar fuga! Uuuuh! Como deu! Como deu! Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Tava pegando leve demais Tava pegando leve demais, Magic Mike! Vamos ter que usar uns negocinho plástico Esse aqui é bom? Será? Esse é bom demais Tava pegando leve demais Dê, meh-meh-booob